Fado, meu vagabundo de rua, não sei que vida é a tua, que andas armado em senhor. Fado, tu gostas é de algazarra, de um xalho e de uma guitarra, nas patoscadas do amor. Ser fadista é ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista é o destino que chora, nascido na mesma hora em que o fadista nasceu. Ser fadista é dar a mão à saudade, que anda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista é o destino que se perdoa, oração ao pé de Lisboa. Ser fadista é ser português. Fado, há uma voz que te chama, às vielas da alfama, onde o fado já morou. Fado, passas à porta da vida, onde uma mulher perdida, para não chorar cantou. Ser fadista é ser um fadista de raça, é enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu. Ser fadista é o destino que chora, nascido na mesma hora em que o fadista nasceu. Ser fadista é dar a mão à saudade, que anda a chorar pela cidade, é ser pobre com altivez. Ser fadista é o destino que se perdoa, oração ao pé de Lisboa. Ser fadista é o destino que se perdoa, oração ao pé de Lisboa. Ser fadista é ser português.